Sempre ouvi que existe um céu Que meu Jesus preparou pra mim Mas nunca pude imaginar O que estava a me esperar Neste meu novo e lindo lar Belos jardins, lagos de cristal Lindas mansões, vida eternal Flores que nunca murcharão Não há mais sombra no mal Um novo céu no ar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas com amor Eterno amor que me salvou Quanto é moça quando eu mudei Amigos e irmãos por quem sempre orei E os que dormiam no Senhor Agora cantam em louvor Glória ao rei meu salvador Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Posso tocar em suas mãos Ver as feridas com amor Eterno amor que me salvou Eu não preciso mais sonhar Eu não preciso mais sonhar Posso abraçar o meu Jesus Posso tocar em suas mãos Ver as feridas com amor Eterno amor que me salvou 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 Eterno amor que me salvou